Os prazos de prescrição previstos na lei penal não se aplicam às infrações disciplinares capituladas também como crime. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 142. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 2º.